E aí pessoal? E aí galera, tudo bom? Hoje é dia de se divertir aqui no Live Topia. Nada de trabalho, nada de rodar à toa por aí, porque tem inauguração... De quê? De uma roda gigante. Não acredito! Isso aí, inauguração pra gente, né? Porque já tá aqui... Meu Deus! Já tá aqui, gente? O que tá acontecendo? Tá, tá tudo bem. Bom, enfim, já tá aqui em Live Topia faz alguns dias, mas vem, vamos? Ah, tá! Mas a gente vai hoje conhecer a famosa... Não sei se tá famosa, né? Não sei, mas enfim... Ah, famosa, vai! Ah, é a roda gigante aqui de Live Topia. A gente já sabe que tem o cenário, tem muita coisa, opção, né? Pra se divertir por aqui. Tem barquinho, tem piscina, tem a praia... A gente, vamos pegar um transporte? Vamos de trem? Vamos! Chegar mais rápido. Nossa, o trenzinho é sempre divertido, gente. Tem o zoológico, é porque a gente não consegue mostrar tudo, gente. É muita coisa, todo dia, praticamente. Sai alguma atualização aqui, né? Aham, nem que seja um acaso, alguma coisa assim. Olha só, o zoológico só tá aqui, gente. Ele ainda não tá pronto, ó. Só está aqui a estrutura. Aham. Mas logo, logo vão inaugurar. Eu tô de olho pra vir mostrar pra vocês como que vai ser. Será que vai ter bichinho? Que legal, gente. Será que vai ter pandinha igual a esse, olha? Ah, eu tô curioso. Olha que panda gigante, fofo. Panda gigante. Eu vi que poderia ter panda gigante. Nossa, esse pandinha. Parece um pandinha no anime. Dá pra entrar. Dá pra ter uma noção, ó, de como que vai ser aqui. Olha, que legal. Olha. E daqui, ó. Vem, sobe aqui. Tô subindo. Já dá pra ver o que a gente vai fazer hoje. A roda gigante. Cadê? Olha. Lá na frente, ó. Atrás do oceanário. Uau, eu não tinha visto. Nossa, gente, que enorme. Isso aí, tem parquinho embaixo. Que bonita. Enfim, vamos começar o nosso dia se divertindo aqui pela cidade. Tem bastante coisa pra fazer. Hoje o dia é só pra se divertir. Tem. Tem as opções de lazer aqui, ó. Vai. E o trenzinho conta, né? Porque o trenzinho é uma opção de lazer aqui, ó. Aham. Passar o dia passeando no trenzinho pra fazer as pessoas notarem a gente. Isso aí, ó. Vamos dar uma volta de trenzinho, então. Bora lá. Devagar. Ai, meu Deus, tô com medo de entrar na estação de metrô. Vai atropelar ninguém, ó. Ah, peraí. Eu ia entrar na estação, sem querer. Meu Deus. Imagina, entrar na estação de metrô com um trenzinho de brinquedo. Tá ótimo. Lembra que você não dirige bem, tá? Eu tô ótimo aqui, ó. Tô reto na rua. Tá de errado. Ô, o estacionamento é lá, ó. Tu tá invadindo a praça. Mas a gente tá dando voltinha. Vamos atropelar todo mundo. Eu não vou dar uma volta gigante agora. É a melhor parte. Ah, tá bom. Vamos dar uma voltinha lá na pracinha, ó. Vamos lá. Gente, vocês já viram o cenário? A gente postou um vídeo mostrando tudinho. É muito lindo aqui dentro. Sim, tanto o cenário quanto as coisas esquisitas que aconteceram no metrô. É, gente. Coisas estranhas aconteceram no metrô. E esse metrô é muito doido. Aham. Mas vamos descer aqui, ó. Aqui tá bom. Tá ótimo. Olha, tem fogueira. Prontinho. Fogueira de São João. Será? Ai, que bonito. Não sei, gente. Não sei se tá tendo festa junina aqui, não. Aham. Enfim, ó. Vamos descansar um pouquinho aqui. Ai, que legal. Dá até pra cavar e achar uns tesouros aqui na praia, gente. O quê? Como? É, eu não sei direito como que faz o negócio aqui, porque eu sempre erro, tem que parar a pazinha aqui, ó. Ah! Não consigo? E eu acho que eu vou fazer, tipo, uma escultura na areia. É, ó. É! Olha que fofo! É! Eu fiz um canhãozinho. É um tanque de guerra. É um tanque de guerra. Um canhão, não é canhão, não é isso aqui. É tanque de guerra. Meu Deus do céu, eu sou ruim nisso. Ó, vamos tentar de novo. Opa! Ah, errei um. O que será a escultura agora? Ah! Pronto, foi. Não. Olha! Olha! Como é o nome disso? Esse aqui? É um esfinge? É, esfinge. E esse aqui eu não sei. Esse é um cara que joga bola. Meu Deus, tem um disco na mão dele, não é uma bola. É, não. Eu esqueci como é de Olimpíada, gente. Ah, tá, gente. Pelo amor de Deus. Ajude aí que o intelectual hoje tá ruim. A minha cultura não é boa. É, olha aqui. É fogueira. Não sei se pega fogo aqui. Eu acho que eu não pego fogo aqui, não. Vamos dar uma olhada lá na Roda Gigante, por fora, pela água. Olha! Eu vou jet ski. Olha o cara, a Stonehenge. Hã? Stonehenge eu fiz, ó, na areia. Ó, jet ski, eu vou embora. Dá pra ir junto aqui, ó. Então, peraí. Pronto. Dá? Não, peraí. Não dá? Mas tem cadeirinha aí atrás. Não dá, não. Não dá. Segura aí, ó. Ah, tá aí. Vontadinha. Pronto, vamos. Pego pra você. Ai, não consigo ir pra frente. Olha só. Olha que lindo. Eu tô atropelando todos os outros jet skis. Olha, gente, como ela é grande e bonita. Olha, eu tô aqui atrás. E colorida. Meu Deus, como é que freia? Tá, acertei. Não, não é isso aqui. Olha só, gente, tá muito bonito. Muito bonito, gente. Bem aqui em cima da água. Olha que legal. Não tem ninguém. Não tem muita gente aqui, né? Ah, então dá pra gente aproveitar só. Eu acho que é a noite aqui, deve ter mais gente. Provavelmente, galera. É, como todo parque, né? É, só não quer ficar fritando no sol numa roda gigante. Nossa, imagina ficar, você fica mais perto do sol. Eu dei um grito de empolgação, tá? Aham, tá bom. É, porque eu vi as xícaras. Olha que legal, gente. Ela roda? Eu acho que sim, né? Nossa. Nossa, gente. Nossa, que rápido. Ela está na velocidade da luz ao contrário. É, se for da falta de luz, né? Ou da ponta de luz. Meu Deus, gente. Nossa, que horror, gente. Não gostei disso aqui, não. Nossa, que sem graça. Podia ser um pouquinho mais rápido, porque as xícaras são tão fofinhas. Né? Achei bonitinho isso aqui, olha. Tem um bloco gigante. Não são bem xícaras, são cupcakes, eu acho. Ah, caneca gigante. Os três giram devagar? Eu acho que sim. Parece que sim. Olha, eu estou no topo do quadrado. Nossa. O que isso significa? É uma escultura de um bloco, né? É, escultura de um bloco. Então vamos lá, vamos subir na roda gigante? Vamos, finalmente. Que também não é nada rápida, mas a gente vai conseguir ter uma visão da cidade, né? Olha, quem é essa pessoa que está aqui embaixo? Não sabemos. Para que servem essas setinhas aqui? Eu não sei. Aqui não vai dar para ir dois. Então vamos esperar a próxima. Tá, vamos esperar a próxima, a gente vai. Vamos ver se dá para ver todas as... Opa! Ai, meu Deus. Nossa, é muito lento! Vem, já dá para ir. Eu achava que isso era o mais rápido, gente. Aham, eu estou bem, né? Estou gostando, não. Sobe! Subi! Não! Ah, tá. Aí eu sentei. Meu Deus. Eu não estava sentando, não. Uh, vamos subir. Eee! 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 Olha aí mesmo, pelo menos. Já dá para começar. Que isso? Estou indo acompanhando a velocidade. Vamos começar a narrar aqui, ó, o que a gente está vendo na cidade. Estou vendo o parquinho. Uma casa muito bonita. É, a casa de balões. O balão. Olha, dá para a gente ver a praia inteira daqui. É, gente, olha que lindo. Nossa, gente! Ah, está chegando em cima. Ah, que legal, dá para ver toda a cidade. Meu Deus, a gente está voando mais alto que os pássaros. Olha só. Olha ali, ó. Olha o pássaro lá embaixo, joga a volta. O balão está descendo, o robô está parado. Estou vendo o posto de gasolina. Estou vendo... Está aqui lá, a escola? Eu acho que é a escola. Estou vendo o shopping, estou vendo o banco. Ih, está ficando noite? Não, está ficando noite. Olha, o sol está caindo. Estou sepondo. É, são quatro da tarde. Isso aí. Ai, que linda essa vista. Olha isso. Olha o campinho de futebol. Olha que linda essa vista, gente. Prefeitura. Tem a galera brigando com o carrinho lá para tentar andar. Olha lá perto da praia. Pegaram o trem. O nosso trem, como é que a gente volta? Mas como é nosso, você é da cidade? Mas a gente veio nele, né? Eu ia voltar nele. Ah, que preguiça. Ai, gente, olha que bonito aqui. Olha, estão quebrando o trem inteiro. Menino, olha a vista. Esquece as pessoas brigando. A gente tem um soqueiro. Que lindo, gente. Olha só. Gente, ele adora ficar vendo a sua faca da cidade. É legal. A gente está chegando embaixo. Vamos pular daqui? Vamos. Vamos ver se a gente consegue pular na água. Ah, consegui, olha. Meu Deus, o que foi isso? Põe replay disso aí, pelo amor de Deus. Eu consegui chegar na água. Ah, consegui, olha. Meu Deus, o que foi isso, gente? Sabia que eu estava voando. Eu passei pela ponta. Voltou lá para o spawn. Vamos nadando. Vamos nadando mesmo. Olha, a água por baixo é muito bonita, gente. Eu vou de empilhadeira. Ah, não dá. Dá, não. Tem que ter curtidas. Como que faz isso? Não sei, gente. Gente, pelo amor de Deus. Vem me dar curtida aqui, live top. Pelo amor de Deus. É, gente. Como que faz para ter curtidas? Para pegar empilhadeira. O que dá para fazer aqui? Dá para tocar bateria, ó. Para finalizar o nosso dia. Olha, tem um show. Eu vou tocar teclado. Eu estou tocando uma música muito legal. Não, você tem que fazer o som do teclado, vai. Eu faço tudo isso. Piu, piu, piu. Ixi, ninguém está gostando pelo que eu estou vendo, né? Piu. Que piu. Vamos voltar lá para o parque. Vamos lá. Parque não, né? Lá para o céu. Ah, o trem. Vamos pegar o trem. Vamos. Agora você dirige. Eu. Eu vou aqui atrás. Olha o carrinho do sorvete. Esquece o carrinho do sorvete. Mas é sorvete. Vou atrás, ó. Ah, tá bom. Vamos voltar lá para a praça. Espera aí. Central. Tá. Ah, meu Deus. Não, já saí. Para o parquinho das crianças, vamos. Aonde? Vai para frente. Ah, tá. Já que a gente começou o dia com o parquinho, vamos terminar com o parquinho. Vamos embora. Pronto. Vamos embora. Aqui, aqui. Estaciona. Estou tentando. Vai bater. Meu Deus do céu. Tá, e agora? Não. Ah. Não vai deixar o carrinho bloqueando o trânsito aí? Não, eu quero colocar ele na piscina. Ah, meu Deus. Ah, fudeu o carrinho. Por quê? Gente, por quê? Gente. Que que te deu, menino? Aconteceu um acidente aqui em Livetopia. Como que te... Olha, ó. Tira o trem daí de dentro agora. Ele vai respawnar. Eu vou tirar. Oh, tá vendo? Ele saiu. Eu vou tirar o trem. Eu vou... Quero ver se você conseguir. Tem que ter ordem aqui nessa cidade. Eu consigo. Vai. Ó. Tô indo. Direita. Vem. Aê. Opa. Opa. Pera aí. Ai, meu Deus. Pera aí. Vou colocar ele no lugar. Olha, ele enganchou no poste. Pera, eu vou colocar ele dentro do parquinho aqui, do campinho. Eu quero fazer uma... Pronto. Tá bonitinho aqui, ó. Bonitinho, bonitinho. Tô voltando. Tá. Me espera aí. Tô chegando. Tá bom. O que você tá fazendo? Vamos? Vamos brincar? O que é? Dinossauro. Tem balanço. Oh, vamos descer na piscina. A gente nunca desceu por aqui. A gente já desceu várias vezes na piscina. Vamos aqui. Eu estou no passinho do dinossauro. Tem pro balanço. Tá. Balancinho, balancinho, ó. Cadê o balanço? Pessoal, eu vou fazer uma baixa assinada pros brinquedos serem mais malucos aqui. Ah! Não, eu tô brincando. Ah! Eu tô brincando. Vai, brinquedo. Gente do céu, eu não sabia que dava pra dar aula. O meu balanço é fraco. Meu Deus! Olha isso. Como que faz? Não sei. Não me pergunte como que eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Nossa! Olha isso! É! Uhul! Eu não consigo... Alguém mais consegue fazer isso aqui, gente? Ah! Ah! Ó, vou tentar no pequeno, mas tá certo. Não deu. Vai, tenta. Pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Tem que ter impulso. Tô tentando, não vai. Tem que ter mais... Deixa eu ver se o seu tinha algum problema. Vamos lá. Um... Dois... Três! Conseguiu. Não. Ah! Eu consegui. Três! Uhul! Ó, sem parar. Vai, boneco! Uhul! Parou! Vou voar longe! Gente, eu adoro esses dinossauros, mas eu não sei por que fizeram ele gigante. E você senta de um lado. Ele poderia ser pequenininho. Olha! Dá pra ver a lua daqui, ó. Que bonitinho! Que bonitinho. A gente consegue brincar na gangorra? Não sei. Vamos, você vai brincar aqui, ó. Senta lá. Cadê? Onde? Aqui na outra ponta da gangorra. Tô tentando, tô preso no dinossauro. Ela não funcionava até um dia desses. Será que consertaram? Ih, não tô conseguindo fazer nada aqui. Que empolgante. Que empolgante! Não, não, não dá. Ih! Hã? Você viu isso? Ajuda a estacionar os carros. Onde? No estacionamento da cidade. Onde que é o estacionamento da cidade? Eu não sei. Eu não sei. Vamos embora. Tem que ser uma zona muito específica. Onde que fica esse estacionamento? Gente, tá uma bagunça mesmo. Que isso? Tem carro no meio da rua? Fala sério. O pessoal desorganiza legal aqui. Quebraram o carro de sorvete? Ah! Ah! Menino! Eu vou tentar estacionar o carro de sorvete em algum lugar. Tá. Mas aqui é da polícia. Não sei se pode, né? Pronto. Não sei de quem é esse carro. Ah, pode. O estacionamento. Tudo vale aqui na cidade. Pronto, tá organizadinho. Olha que bonitinho. Êêêêê! Ah! O carro saiu. O dinossauro. Por que o carro saiu andando quando eu saí? É porque o robô chutou ele. Ah, tá bom. Eu acho. Vamos pra casa que tá noite. Acabou nosso dia. Onde é a nossa casa? Vamos pegar o metrô pra gente ir pra casa. Vamos lá. A gente já conheceu a roda gigante. Muito legal, né, gente? Uhum. E vem, vem, vem. Vamos lá. Vamos pra casa. Pegar os tickets. Eu não. Eu tenho um passe grátis. Ah! O metrô tá indo embora. Corre! Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Já era. Esquece, esquece, esquece. Abortar a missão. O metrô foi embora. Que joço. Só tem jeito, galera. O quê? Pegar o carro e seguir o metrô. Vai! Cadê o carro? Perseguição. Onde tá o carro? Aí, vai, 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 vai. O que vai? Eu sentei no canto errado. Dirija. Liga o farol. Liga o farol. Ai, cadê o farol? Tá, pronto. Vamos ver se a gente alcança o metrô, galera. Eu duvido. E a gente se vê no próximo vídeo. É isso aí, gente. Ali, ó. Ali, ó. Ali! Vamos! Não se esquece, pessoal. Compartilha o vídeo aí pra ajudar a gente. Deixa o like no vídeo. O metrô sumiu. E a gente se vê na próxima. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchauzinho. Você tá vendo o metrô? Não. Eu também não. Ele sumiu. É melhor pra casa de carro. A gente já tá aqui. A gente vai se ferrar aqui dentro. É isso aí. Vamos lá. Tchau, tchau.